Fala galera, todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, trazendo hoje pra vocês a novíssima Toyota Hilux SRX Topo de linha 2022, sei que vocês gostam muito dessa caminhonete, então por isso eu estou trazendo hoje pra vocês um vídeo mais detalhado dela Hilux SRX é um caminhonete totalmente renovada da Toyota, chegou agora na sua versão 2022 A princípio essa é a chave dela, é uma chave preta, com detalhezinho preto que vocês podem ver, porque eu já vi escrito Hilux aqui Você pode travar e destravar ela por aqui, tá bem legal, frente muito bonita, a frente extremamente imponente, bem legal Faróis full LED, como vocês podem ver, muito bonitos, projetores dela aqui na frente, bem legal os projetores dela Luz aqui também, seta, parece ser a seta aqui dela, você tem aqui o milha dela, o detalhezinho black piano Black piano aqui na frente, o símbolo da Toyota aqui é de vidro, como vocês podem ver Remetendo a ACC, piloto automático adaptativo, câmera aqui embaixo também, muito bonito esse detalhe cromado dela, né cara Rodas muito bonitas, exclusivas da Hilux SRX, tá Na SW4 não tem essa roda, tá Detalhe black piano, ela é diamantada, muito bonito, símbolo da Toyota aqui no meio Você também tem aqui ó cara, vamos caçar aqui a Aro Delaro 18, muito legal Você tem o retrovisor dela cromado, muito bonito, pisca integrado, luz de ré, a... Você tem aqui a luz não, aliás, a câmera de ré e a iluminação Coisa que a Hilux ganhou agora nas suas versões 2022, tá Inclusive cara, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, maçaneta dela cromada Você também tem o sistema Keyless também que você pode abrir Essa aqui ainda não vai ter o detector de ponto cego, coisa que a SW4 já vai ter Você tem aqui ó, os detalhes de consumo dela, na cidade ela faz 10.1 no diesel e na estrada 11, vírgula 3, tá Muito bonito, detalhezinho aqui 4x4, né Ah, o farol dela traseiro cara, é extremamente bonito, muito bonito mesmo É, eu vou ligar ele pra vocês verem, fica uma alusão muito bonita, tá Aqui você também tem o símbolo Toyota, tá, aqui você tá na Baix Saga Toyota Hilux SRX é a versão topo de linha dela, tá, Baix Saga Toyota Tá aqui na Saga Motors, Toyota, parecida de Goiânia Quem tiver interesse, vou colocar o link também embaixo da loja pra vocês Você também tem aqui o Black Light Toyota E aqui embaixo também tem iluminação, com detalhes cromados por toda parte Sem esquecer dos sensores de estacionamento Agora a gente vai entrar dentro dela, mostrar pra vocês Seu copo, você consegue travar ela por aqui ou destravar também, tá Aqui dentro, cara, é um acabamento muito bom, tá Apesar de ser tudo plástico duro, a porta inteira, né, um plástico rígido É um plástico feito pra durar, cara Então quem tem esse carro geralmente vai pra fazenda e precisa de um carro mais rústico, tá Então você tem a imitaçãozinha aqui de costura em couro, né Detalhes aí em aço escovado, né Um couro aqui também muito legal, detalhezinho nessa costura clara O retrovisor dela, aqui você tem o detalhe Black Piano dela Todos os vidros dela são automáticos em toque, tá Retrovisor de dobra, automático, além de ter o ajuste elétrico Sistema de som assinado JBL, muito bom o sistema de som dela Sistema de som aqui também JBL de novo Subiu o forço lá em cima, tá Já tem bancos elétricos, tá, pro motorista Aqui você tem o detalhezinho Toyota, muito legal Esse tapete dela também Toyota Ela ganhou agora nas versões 2022 Sistema de câmeras e o... A questão que limpa lá o diesel, além do bip, tá Aqui, cara Muito legal o sistema de... O painel dela É um painel muito limpo, muito legal Inclusive eu vou dar uma ligadinha nele aqui pra mostrar pra vocês rapidinho É... Vou mostrar pra vocês lá fora a iluminação dela Vocês vão ver aqui, ó Olha só que legal a iluminação Esse detalhe é muito bonito Que ele causa, tá vendo, ó Causa como se fosse um E Muito bonito, cara Esse detalhezinho dela Olha como fica bonito a noite Muito legal, né Muito legal mesmo Detalhezinho aqui muito bonito nela Vou mostrar lá na frente também pra vocês, tá A frente dela também Eu não sei se vai dar pra ver porque tá muito claro Olha o projetor dela aí Em LED também Muito bonito, né Então você também tem aqui dentro É... Vou mostrar agora tudo pra vocês dela Deixa eu desligar aqui o farol Também É... Já vai ligar aí Ela ganhou agora um novo grafismo aqui No painel dela Quatro vidros automáticos Como eu falei Espero dela ter o rebatimento elétrico Muito legal É... O volante dela é revestido em couro Cara, um couro de ótima qualidade Vocês podem ver aqui, ó Um courinho branco Muito bonito Comandos aqui Do... Deixa eu fechar essa porta aqui, cara Pera aí Só um minutinho Deixa eu ligar ela aqui Pronto E o ar condicionado dela já vai funcionar também Bom, é... É um painel que eu particularmente Acho ele muito mais bonito que o da SW4, tá É... Porque eu gosto desse tipo Desse perfil de painel É muito bonito Eu acho ele mais bonito que o da SW4 Esses detalhes cromados, cara Eu acho muito legal, tá Detalhe cromado aqui Que vem em todo o painel Aqui em cima, né Diferente do da SW4 Ela tem um courinho aqui Esse aqui já não vai ter, tá Mas é tudo plástico Aqui em cima Tudo plástico duro Né Plástico duro aqui também Tem aqui um porta... Um porta-objetos, né Ele inclusive tem refrigeração Você consegue refrigerar ele por aqui Também tem um porta-objetos Desse suavemente Agora ele ganhou isso Na linha 2022 O painel dela é super completo Ele é diferente da Hilux da SW4, né Da SW4 é azulzinho aqui Esse aqui já não é Tá, então tem farol automático Não tem limpador automático Mas ele tem intermitente Comandos aqui da multimídia Comandos aqui dos controles ali Do computador de bordo dela Você tem bússola, né Áudio Enfim, muitas funções aí Que você tem também nesse carro Comandos aqui de áudio, né Você tem aqui comandos de faixa, né Controle de faixa ACC Piloto automático adaptativo Coisa que a Hilux ganhou agora Conta-giros, né Comandos aqui do líquido de arrefecimento Velocímetro E comandos ali de novo Do líquido de arrefecimento normal Botão aqui Start-Stop Arco-cionário digital Dual Zone Coisa que a Hilux e a SW4 ganharam agora Recentemente, né Na linha 2022 Comandos aqui 12V Você tem uma tomadinha 12V Comandos aqui do controle de nação de estabilidade Bloqueio, controle de descida Você tem o banco que se fria, tá Ele se fria e tem aquecimento também Tomadinha USB, tá Dois porta-copes aqui Um porta-objetos Tem o botão Eco Power, né Comandos aqui do câmbio O dela também é automático Porta-objetos Coro aqui Nessa área Muito legal o corinho que ela tem No porta-copes Os bancos dela são muito bonitos, cara Fala sério Coro Também tem função perfurado, né Já tem 7 airbags Essa Hilux aqui Então você tem os airbags laterais Airbags de cortina E os de joelho também Além Além Eu não falei da multimídia Mas ela já tem um sistema de som JBL Com os alto-falantes aqui em cima também Tá Vamos falar então um pouco mais da multimídia dela Não falei da tração Tração 4x2 4x4 E 4x4 Reduzida Você tem aqui comandos do consumo dela Consumo instantâneo Autonomia Telefone Áudio Enfim Você tem aqui o menu dela bem completo Destino Áudio Telefone Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do mapa dela Ele tem um mapa muito completo Vocês podem ver aí que ele passa todas as informações que você precisa Localização Enfim Vou mostrar pra vocês agora as câmeras dela Tá Ali as câmeras dela Câmera 360 graus Ficam embaixo dos retrovisores Como vocês podem ver Aqui embaixo E E na frente também Vocês podem ver Tá vendo Dos lados e na frente Que é aquelas câmeras que eu já mostrei Na frente Embaixo do símbolo da Toyota E embaixo da tampa também Tá Então é bem legal isso aí Então Tá aí Vou mostrar agora pra vocês o banco traseiro dela Pra vocês Agora vocês vão dar uma olhadinha O banco traseiro dela Banco traseiro Cara Muito Aqui você tem a porta Todo esse acabamento aqui em cima Você tem aqui em cima um plástico duro Uma Um detalhezinho aqui Revestimento Um laço escovado Aqui embaixo você já tem couro Já tem um couro aqui também Mas aqui é plástico Tá Detalhes aqui do Black Piano O vidro dele é automático Você também tem os bancos Tá Em couro De excelente qualidade Tá até com um plásticozinho aqui ainda Três apoios de cabeça pra todos Apoio de cabeça pra todos Você tem aqui um apoio abraços Muito legal Um dois porta copos Deixa eu entrar aqui dentro Pra mostrar pra vocês Espaço até que é bom Pra eu que tenho o E74 Não tô Tô quase encostando Espaço muito bom Tá Pra quem senta aqui atrás Tem alça PQP pra ajudar a subir Alça PQP aqui de novo Airbags laterais Tá Já tem saída de ar-condicionado aqui Pros ocupantes que viajam aqui atrás Tá Então é bem completo isso aqui Isso aí deixa o ar-condicionado aí também Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho Da visão da frente dela Olha só que legal Muito bonito né O painel dela